Oi, do poeta Moreira Filho, de Campina Grande, um cantor preso. Vai ser cantado por esse amigo de vocês, Ronaldo Aboiador. Oi, seu doutor, quem julga a lei e faça um apelo, livro poeta das grades desta prisão, um cantor preso, cala a voz da poesia, é um grito mudo que vem lá do coração. Seu cantatriz, igualzinho um aço preto, ao céu acena para Deus lhe ajudar, furar os olhos da justiça que é cega, e não lhe enxerga lhe pedindo pra cantar. É lamentável essa falta de omissão, injustiçado, condenado à solidão, se lhe emboscaram na cela de uma prisão, igualzinho um passarinho quando cai no alçapão. Os dias e as horas vão passando lentamente, e a saudade aumentam seu sofrimento. Seu coração vive um eterno desalento, do seu amor que não lhe sai do pensamento. Seu riso amargo escondendo o seu sofrer, que chora rindo para ninguém perceber, É uma dor que esconde o seu sofrer, encarcerado junto à falta de viver. É uma dor que se esconde no seu ser, abandonado junto à falta de viver. É uma dor que se esconde no seu ser, abandonado feita a falta de viver. Linda canção do poeta Moreira Filho, de Campina Grande. É executada por esse amigo de vocês, Ronaldo Aboiador.